E aí, gente, tudo bom? Ah, que animação, hein? Tudo bom? Beleza. Vocês são todos aqui da Unisinos? Sim? Eu não. Mas tá tudo certo. Bom, um prazer pra mim estar aqui. A Gabi é uma pessoa que já acompanha meu trabalho faz um tempo e que é uma das incentivadoras do meu trabalho. Seja passando os vídeos na sala de aula, seja abrindo oportunidades como essa pra eu estar aqui conversando com vocês hoje e seja trocando ideias comigo de vez em quando, que é super legal. Eu sempre fui um cara que fiz várias coisas na vida e desde a semana passada eu coloquei mais uma coisa no meu currículo e até meio estranho me sentir assim, mas eu sou escritor, né? Desde a semana passada eu me considero um escritor porque eu lancei meu primeiro livro. Ele é um e-book chamado Adeus, Golfinho Feio. E antes que eu crie um problema com os meus colegas de profissão e com todos os amantes do golfinho, pra se tem alguém que não é de RP aqui, o golfinho é o símbolo da nossa profissão, eu não tenho nada contra o golfinho, tá? Embora eu ache ele meio mangolão às vezes. Mas eu não tenho nada contra o golfinho. Na verdade, isso é só uma paródia, uma brincadeira com o patinho feio. Porque, na verdade, a gente tem vários problemas na vida. E quando a gente tem um problema, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer pra conseguir resolver o problema? A gente tem que assumir que a gente tem um problema. Enquanto tu não assumir que tu tem um problema, fica muito difícil tu buscar a solução pra aquilo. E faz mais ou menos uns 100 anos, ou seja, desde que as relações públicas começaram no Brasil, na verdade, acho que não fazem 100 anos. Mas já faz um bom tempo que a gente vem sofrendo de uma epidemia avassaladora, que é a SGF. A famosa Síndrome do Golfinho Feio. Essa é uma epidemia que vem de muito antes. Eu sou formado em RP pela PUC, que eu me formei em 2005. Eu me... Eu tentei na faculdade em 2000. Me formei em 2005. E levei 12 anos pra sair do armário, né? Mas eu não sou gay. Eu só me assumi como RP. E... E aí todo mundo tem essa história, né? E é engraçado como o chapéu da Síndrome do Golfinho Feio serve pra muita gente, né? Quantas vezes vocês não falaram, ou vocês não ouviram falar que pra ganhar dinheiro eu vou ter que fazer outra coisa? Ou senão... Ninguém sabe o que eu faço. Ai, minha mãe não sabe o que eu faço. Ai, meu namorado nunca entende. Minha avó acha que eu faço propaganda. Minha vizinha acha que eu sirvo o cafezinho que eu faço evento. Eu sou promoter. Que promoter. Promoter. Já fui promoter, tá? Super digno, inclusive. Pegava uma galera quando era promoter, trocava o ingresso, pegava as minas. Mas parei com isso. Outra coisa que também a gente ouve é nunca vou ter futuro como RP. Super motivador, né? No meio da faculdade, tu te dá conta que tu não vai ter futuro como RP. E aí tu olha pro teu colega e fala isso, ele fala, puta, eu também acho que a gente não vai. E aí o teu professor tenta te convencer que não, mas tu é assolado. Ou então, ninguém dá bola pra RP. Ai, coitadinho de mim. Porque ninguém sabe o que eu faço. Ninguém quer me contratar. Ninguém me valoriza. Ninguém me dá bola. Não é isso? Que a gente ouve todos os dias. Bom, vocês concordam que a gente tem um problema? A gente tem um problema de autoestima, a gente tem um problema de reconhecimento, a gente tem um problema de mercado, a gente tem um montão de problemas aí. Aliás, no ano passado, relações públicas completaram 100 anos de atividade no Brasil. E eu desafio a vocês. Se a gente sair perguntando no campus aqui o que é relações públicas, a maioria das pessoas não sabem. E se a gente mora num país que tem uma atividade há 100 anos e a maioria das pessoas não sabem o que a gente faz, é oficial. A gente tem um problema. E se a gente começar a assumir que a gente tem um problema, a gente tem dois caminhos. Dois caminhos. se a gente assumir que a gente tem a síndrome do golfinho feio. O primeiro é aceitar. E olha só, a síndrome do golfinho feio não é uma doença que mata, tá? Tá tudo bem. A gente pode conviver com a síndrome. Não convive há 100 anos? Alguém morreu? Não. A gente pode conviver com a síndrome. A gente vai ter uma vida meia boca, uns que outros vão se dar bem, vai mudar de ramo para ganhar dinheiro, vai empurrar com a barriga, vai botar a culpa na universidade, vai botar a culpa no conselho, vai botar a culpa no jornalista. E a gente aceita e está tudo certo. E a gente tem um outro caminho. Que é mudar o mundo. E mudar o mundo é do caralho. Mudar o mundo é muito a foder. Mas é difícil. Mudar o mundo é difícil. Mudar o mundo não muda assim do dia para a noite. É complicado. E para mudar o mundo de relações públicas, pelo menos no Brasil, eu acho que tem cinco cinco coisas que a gente precisa passar. Todos nós. A primeira delas é aceitar a internet. E quando eu falo aceitar a internet, é aceitar todos os movimentos que estão surgindo, é ouvir todas as vozes que estão sendo ditas ali, com filtros, porque tem muita besteira sendo dita. Mas é aceitar que a gente tem a possibilidade de se conectar numa velocidade e numa amplitude que nunca antes foi possível. Nunca antes foi possível a gente se conectar com tantas pessoas e trocar tanta informação em tão pouco tempo. E todo mundo precisa entender isso. Não é só a gente. Porque a gente, nós jovens, me considerei jovem como vocês, nós jovens a gente entende isso melhor. A segunda coisa é uma mudança na academia. E eu falo isso muito tranquilamente dentro da academia, dentro de uma universidade, porque a universidade sabe que ela precisa mudar. Os professores sabem que eles precisam mudar. A educação, como um todo, precisa mudar e ela está mudando. E há dois, três anos atrás, quando eu comecei essa história de todo mundo precisar de um RP, eu achei que eu ia revolucionar o mundo. Eu vou mudar os cursos, a gente vai falar de mercado, vai ter um monte de prática. E aí um dia eu tomei um senta aqui guri da professora Marisa, que é super minha amiga. lá da PUC. E aí eu entendi que não é bem assim. Tu mudar um currículo de uma universidade, tu mexer numa grade, o furo é muito mais embaixo. Acho que as coisas não estão se mexendo na velocidade que a gente gostaria, até porque a gente é super ansioso. Mas as coisas aos poucos estão mudando. E eu acho que a Unicinos é um bom exemplo. A gente sempre acha que a nossa universidade nunca está mudando. Então se vocês têm essa opinião da Unicinos, eu de fora digo para vocês que dá para notar que a Unicinos é uma universidade que está fazendo vários movimentos em relação à mudança da educação. A terceira coisa é tem alguém de PP ou jornal aí? Tamo junto. É muito mais fácil a gente ser amigo do que a gente ser inimigo. Até porque nós vamos perder sempre. Nós estamos perdendo há 100 anos. o dinheiro de anunciantes das grandes empresas está com quem? Está com os publicitários. A mídia está na mão de quem? Dos jornalistas. E nós estamos aqui reclamando. Então é o seguinte, vamos nos juntar com os caras. Vamos aprender com os caras. Vamos aprender com o jornalista. Vamos aprender com o publicitário. E aí vamos olhar para eles e falar assim, meu querido, tu precisa de mim. Eu preciso de ti, mas tu precisa de mim. Tu precisa do meu olhar estratégico. Eu tenho um chip diferente do teu. Eu olho a coisa mais ampla. Eu tenho competências que te complementam. Eu tenho competências que podem ajudar o teu trabalho. Para a gente atuar junto. Eu realmente não sei se daqui a alguns anos essa divisão não vai acabar. Sabe? Talvez daqui a alguns anos não seja publicitário, jornalista e RP. Talvez seja só comunicador. Sabe? É algo que eu realmente acredito com todas as mudanças que estão acontecendo na comunicação. A quarta delas, a quarta passagem que precisa ser feita, é o encontro de gerações. E quando eu falo que é um encontro de gerações, é que existe um ranço muito grande do mercado de RP que é mais antigo com essa galera nova. E essa galera nova às vezes tem um ranço com a galera mais antiga. A gente precisa conversar. Até porque, gente, na boa, a gente tem uma baita bibliografia Ferrari, Kunsch, Simões, Fábio França. Tá, mas os caras precisam descansar, né? Há quantos anos os caras estão levando a bibliografia das relações públicas nas costas? Há quantos anos? Será que não precisa mudar mesmo? Será que não tem coisa nova para a gente conversar? Tem sim. Ah, então significa que tudo que eles falaram não tem validade nos dias de hoje? Claro que não, tem muita validade. Mas a gente precisa conversar. A gente precisa fazer esse encontro do passado com o presente barra futuro. Isso é muito importante que aconteça. E a última delas é o glorioso Conferp. Quem é formado aqui em ERP? Dos que são formados... Glorioso. Dos que são formados, quem é registrado? 100%. Parece mentira. Eu sou fiscal do conselho... Não, mentira. Gente, sobre o conselho. A primeira coisa é lei. Aceita que dói menos. É lei. Está na lei. No momento que você te forma em relações públicas e passa a atuar sem a carteira do conselho, você está infringindo a lei. Ah, mas é lei. Tem um monte de lei que a gente discorda. Quer mudar? Não é no conselho, tá? Uma lei federal se muda lá em cima, lá em Brasília. O furo é muito mais embaixo. Ah, então o conselho é ótimo? Não, é horrível. Inclusive o conselho precisa muito do ERP. E eu disse isso na frente da Maria Amélia, que hoje também virou minha amiga, presidente do conselho regional e conversas com o Andréa Taís, presidente do conselho federal do Conferp. E eles sabem disso. Mas é difícil. E na nossa área a gente adora falar dos outros. Mas quem aqui vai lá no conselho se candidata e tenta mudar? Quem faz lobby e vai lá no governo mudar a lei? A flexibilização, que é um assunto que a gente poderia passar três horas aqui falando. Quem se interessou? Quem leu a carta de Atibaia? Eu não li. E não estou afim de ler. Por isso que eu não falo. Eu pago. Eu cumpro com a minha obrigação. Então, ao se formarem, se registrem. Inclusive para falar. Porque se vocês estão cumprindo com a lei, vocês têm mais direito de cobrar. E uma outra coisa. O conselho não é a função do conselho promover a profissão. A função do conselho é fiscalizar. A função do conselho é chata mesmo. É para isso que o conselho serve. Quem tem que promover a profissão é a BRP. Então, a gente precisa entender de quem que a gente está cobrando. Porque senão a gente vira um monte de rebelde sem causa que na hora que senta na frente de alguém que sabe, a gente toma ré. Então, é importante saber disso. E o mais importante é o conselho se dar conta que ele precisa contar isso para vocês. o mais importante é o conselho se dar conta que ele precisa fazer um trabalho de relações públicas para ele mesmo. Porque eu posso estar muito enganado. Mas a maioria de vocês aqui tem raiva do conselho. Não sabe nem por quê. Mas não gosta do conselho. Porque é isso. E, de novo, eu não sou um defensor do conselho. Eu tenho muitas coisas contra. Inclusive, já me incomodei judicialmente com o conselho por falar algumas coisas. Hoje eu falo menos. Mas para mudar o mundo mesmo, não adianta mudar tudo isso se a gente não mudar. as pessoas. São as pessoas que mudam o mundo. No fim das contas, a gente pode tentar mudar tudo isso. E se as pessoas não mudarem, não vai adiantar de nada. E aí vocês estão perguntando, ah, legal, e esse mundão lindo de RP que você está nos vendendo aqui, como é que eu vou através dele? E eu vou dar algumas dicas para vocês. E a primeira delas é curta a vida adoidados. Cara, vocês estão na faculdade. É a melhor fase, talvez, que vocês vão passar na vida. Então, cara, pega geral, sabe? Gente, não era essa parte. Era essa parte. A parte melhor da palestra. Que era essa aqui. cara, pega geral, azar, sabe? Fica com todo mundo. Manda mensagem para o ex. Dá um migué no chefe e não vai trabalhar. Em algum momento diz que professor que tu mandou um e-mail e tu não mandou. Tá, tudo certo, faz isso agora. Aproveita. Aproveita muito. Muito. Bebe. Faz merda no churrasco. É a melhor fase. Porque isso vai passar. Isso vai durar bem pouco tempo, inclusive, na vida de vocês. quatro anos, passa voando. Mas não é só isso. A faculdade, eu queria muito que fosse a vida do Ferris. Mas ela não é. Estude, leia, ouça seus professores, se interesse. Plante agora e colha depois. Ah, eu me sinto muito chato com esse papo. Muito chato. Mas é muito real. Eu queria muito voltar no tempo e fazer RP de novo. Já passou a vontade. Ah, fiquei pensando em fazer prova. Queria um pouquinho. Não leia os resumos. Leia os livros. Eu passei a minha faculdade inteira lendo os resumos. Em algum momento da minha vida, isso me fez muita falta. Faça network com seus professores. Eles podem ser a porta para o mercado de trabalho. Se deem conta disso. Grande parte dos professores de vocês atuam ou atuaram ou conhecem alguém que atua no mercado. E aí vocês têm a chance todos os dias de conviver com essas pessoas. Suguem eles. Perguntem. Mas não perguntem às dez e meia, está na hora da saída. Pergunta no começo para não ralar todo mundo. Mas perguntem. Se interessem. Mandem e-mails. Hoje a gente tem um acesso aos professores, acredito, muito maior do que tinha antes. Aproveitem isso. E seu curso não é só dentro da sala de aula. Vá em eventos, palestras, cursos, faça outras coisas. Ah, mas eu já odeio minha faculdade, tenho que fazer outras coisas. Bom, filha, se tu odeia tua faculdade, vaza. Troca de curso. Tu vai ficar te martirizando aqui. Se para ti é um esforço fora do comum em uma palestra de RP ou num curso de extensão buscar um outro conhecimento, tu está no lugar errado. Vai te encontrar. A gente precisa. E pare de colocar a culpa na faculdade. Ela só vai te dar a base. E é muito importante que vocês entendam isso. Quem forma vocês não é a faculdade. Quem forma vocês são vocês. Vocês são responsáveis. E é meio estranho, né? porque agora ninguém olha nossas notas no fim do semestre. Pai e mãe largaram a gente. Agora eu posso ir no banheiro sem pedir. Eu posso um monte de coisa. E pelas caras de vocês, vocês não estão no primeiro semestre, acho a maioria, mas é um choque meio estranho. E a gente demora para se dar conta que tem essas liberdades, mas tem o outro lado, né? Porque a professora... Vou ser meio injusto com os professores agora, tá? Não está nem aí para ti. No fundo está assim. A gente sabe que eles estão. Mas é isso. Quem vai fazer ou não vai fazer são vocês. Isso é muito importante. E aí depois que a gente saiu da faculdade ou que a gente está na faculdade, que a gente passou daquele início, a gente tem a oportunidade do estágio, né? Quem que é esse cara que todo mundo ri? Eu não sei quem é ele. Eu só achei legal a foto. Enfim. Estágio é quase uma faculdade. Saiba onde procurar. Saiba onde procurar estágio. Pode ser no CEE. Não sei se aqui na Unicinos tem Unicinos Carreiras. E se não der aqui ou no CEE, cara, fala com o teu professor, fala com o teu pai, com a tua mãe, fala com o amigo do teu pai, fala com alguém. Procure um estágio. É muito importante você conseguir. Jogue limpo. Joga limpo no estágio. Dá real. O que tu não sabe, diz que tu não sabe. Não tem problema nenhum. A pior coisa é o estagiário metido a sabichão que vai dar um migué ou... Gente, normalmente os caras que contrataram vocês, os chefes de vocês do estágio, já fizeram isso uma vez. Então eles vão saber. Jogue limpo. Voltou? Voltou. Existe vida lá fora. Às vezes quando a gente faz estágio, a gente super se apaixona pela empresa. E aí a empresa é tudo pra gente. E aí a gente se dedica muito. E aí, nossa, a nossa vida é isso. Esquece. É só um emprego. E é só o primeiro. E eu sou um cara que acredito em amor nas coisas. Mas às vezes quando a gente é muito novo e a gente está no estágio, a gente... Ah, nada mais importa. Só a empresa. Não é bem assim. Esteja sempre apostos, mas não seja o chato. Não seja o mala. Esteja disponível. Pergunta, mas não pergunta demais. Ajuda, mas não ajuda demais. Até ajuda demais, às vezes é chato. Mas beleza, como é que eu consigo um trampo? Afinal de contas, como é que eu consigo um trabalho? O que eu faço? E a primeira coisa que vocês precisam se dar conta é que redes sociais têm currículos atualizados em tempo real. Tudo que vocês fazem na internet, no Facebook, no Instagram, ou no Twitter, é checado na hora que vocês vão ser contratados. tem gente que... Peraí. Só segura pra mim. Tem gente que não lê nem o currículo ou lê o currículo depois. A primeira coisa que faz... Obrigado, Gabi. É abrir o Facebook. O LinkedIn eu não vou nem falar, né? É óbvio que tem que estar atualizado. Neste momento, 80% de vocês pensam puta merda. Meu LinkedIn. É aquilo. Ah, então... Então quer dizer que eu tenho que ser um mala e não posso postar nada de festa ou de não sei o que no meu Facebook? Claro que não, cara. Claro que pode. Mas cuidado. Cuida com as coisas que tu vai postar porque as pessoas com certeza vão checar. Outra coisa. Mais portfólio, menos listagem de coisas inúteis. Isso é uma coisa que o publicitário tem muito o que nos ensinar, cara. O publicitário sabe se vender muito bem. E eles não mandam currículos, né? Eles mandam portfólios. Eles mostram o trabalho deles. Isso é incrível. Tipo assim, não manda um currículo dizendo conhecimento em pacote office. Porque se tu não tivesse conhecimento no pacote office, tu não teria conseguido fazer o documento do Word, querido. Então é óbvio que tu sabe mexer no pacote office. Não precisa colocar isso. Não perde o tempo com isso. Outra coisa. Cuidado com o seu e-mail. Ninguém contrata a Dudinha Vida Louca. Eu sei. Vocês fizeram esse e-mail no tempo do MSN, pá, pá, pá. Trocaram. Tá tudo bem. Mas passou, tá? Passou essa fase. Faz o e-mail do Gmail, faz o e-mail do Hotmail, nem vocês têm ainda. Faz o e-mail de qualquer lugar. Mas cuidado. Parece que não. Mas as pessoas olham. Meça suas palavras, parça. Mas não deixe de personalizar o e-mail. Eu odeio quando mandam um currículo pra mim e me chamam de Sr. Alf e colocam atenciosamente. Não, cara. Eu não sou Sr. Alf. Ou seja, o cara que tá mandando um currículo pra mim ele nem tentou ver como é que é o meu negócio ou a minha empresa ou quem eu sou. Então, assim, cuida como tu vai mandar. Sabe? Dá uma olhada do que que é a empresa ou de como é que é ou de como é que... Tu vai mandar pra um cara específico. Dá uma olhada como é que é esse cara, como é que ele se comunica nas redes sociais. Faz o processo inverso. Ele vai te olhar também. Olha ele antes. Pô, manda um negócio no e-mail, comenta alguma coisa. Isso é muito legal. Fale de coisas legais, mas não sobre curso de Salva-Vidas Mirim. Sim, eu recebi um e-mail que o Guri tinha feito curso de Salva-Vidas Mirim. Então, assim, se vocês moraram fora, sei lá, se vocês nas horas vagas fazem mergulho, sei lá, coisas legais. Pode ser legal. Sabe? Dependendo da maneira, tem que ter um pouco de... Tem que ter feeling pra contar, né? Mas pode ser legal. Falar pessoas interessantes normalmente tem carreiras interessantes e atraem coisas interessantes. Então, isso é bem importante. Na hora da entrevista de emprego, quando vocês fizerem uma entrevista de emprego e ela for ruim, porque ela vai ser ruim. Vocês vão falar uma coisa que não devia, vocês vão se arrepender e um dia vão perguntar uma coisa que vocês não sabem. E vocês vão ficar com vergonha. É só um emprego. Opa. É só um emprego. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Não precisa tentar se matar o dia que não conseguiu aquela vaga que queria muito. Ela nem era tão legal, talvez. Ou talvez você ia ser demitido dele um tempo. Tá tudo certo. Não se cobrem tanto na entrevista de emprego. Às vezes a gente fica fazendo um drama e tá tudo bem. Não esconda a sua falta de experiência com frases prontas. Os caras vão sacar. Não comece a dissertar lá sobre a vida, o mercado, não viaja. Não viaja. Não tenta vir com umas frases prontas que tu leu em algum lugar na palestra do Ralf. Não faz isso que vai dar errado. Cuidado com a roupa. Cuidado com a roupa. Mas não precisa de terno. Nem de bermuda. Nem de boné. Nem com a camisa do seu time. Ou seja, cara, faz o manjadinho, vai no básico, não inventa. Gurias, maquiagem, não é festa, tá? Nós não estamos indo pra uma festa. Nós estamos indo pra uma entrevista de emprego. Mas não vai com cara de sono, né? Não toma um foguete na noite anterior. Te organiza. Leia sobre a empresa. Mas, de novo, não banque o sabichão. Não comece a dissertar que o criador da empresa em 1942, certa vez, o cara vai ler que tu leu na Wikipedia, que tu não sabia daquilo. E aí vai ficar pior. Mas leia sobre a empresa. Se informe, sei lá, se for uma agência, que clientes os caras atuam, o que os caras fazem, como é a pegada de trabalho. Isso é super importante e vai mostrar que vocês se interessaram e que vocês se prepararam pra aquela conversa. Seja visionário. Tente enxergar aonde ninguém enxerga. A maioria das pessoas, gente, é comum. A maioria das pessoas, elas enxergam até aqui, ó. Se tu levantar um pouquinho, só um pouquinho a cabeça, cara, tu dá um passo já pra onde tem bem menos concorrência. Se tu levantar mais um pouco, cara, tu vem mais pra cá. E se tu levantar a cabeça mesmo e tiver apilhado pra caralho, tu vai ver que tem muita oportunidade. Mas tem que olhar pra frente. Tem que olhar onde ninguém tá olhando. E a maioria das pessoas é comum. A maioria. Aliás, aqui hoje, a gente deve ter 100, 150 pessoas. Eu só não vou garantir porque nós estamos numa universidade, então pode ser que eu seja atraído por isso. Mas eu arriscaria um dedo. A mão, não. Mas eu arriscaria um dedo como todo mundo aqui, todo mundo, eu, a professora Gabriela e todos vocês, a gente é a média da população. Não tem nenhum gênio aqui. A gente é todo mundo a média. Sabe qual é a diferença de uns pros outros aqui? Uns vão se esforçar mais. Uns vão estudar mais. Uns vão colocar mais intensidade nas coisas. E é isso, gente. Essa história de dom, ah, porque o fulano se deu bem porque ele é gênio. Não, cara. Esse gênio estudou pra caralho. Se esforçou muito. Batalhou. Foi atrás. Seja calmo. RP tem que ser calmo. RP tem que ser calmo pra na hora da crise ele poder dar o caminho. RP tem que ser calmo pra na hora do sucesso não deixar todo mundo se perder na história. Então tenha um calmo com as coisas. Isso é muito importante. Seja fazedor. ideia no papel não vale nada. Ideia só tem valor quando ela acontece. E a gente precisa fazer. A gente tem que ter acabativa. Normalmente a gente tem muita iniciativa, né? Às vezes falta acabativa. Seja analítico. Tenha capacidade analítica. Analisa as coisas. Interpreta as coisas. É muito função de RP isso. Interpretar dados, interpretar comportamento, interpretar uma série de coisas. seja dinâmico. A gente precisa ser muito rápido. O mundo tá aqui, ó. Se a gente não acompanhar a gente vai ficar pra trás. Tenha feeling. E siga o feeling às vezes, sabe? Às vezes é bom seguir o feeling. Tem um cara que vai estar na RP Week, inclusive, que é o Jean Martinez. Ele foi diretor criativo da Coca por bons anos. E ele fala que ele usa uma... Ele toma as decisões dele baseadas em três números. 70% das decisões que ele toma, 70% são com certeza. 20% ele arrisca. E 10% ele faz o que ele quiser. Ou seja, 70% do tempo ele é conservador, mas 30% ele arrisca. E aí é importante tu ter feeling pra poder fazer isso. Tenha jogo de cintura. É muito importante. A gente tem que adaptar, agregar, balancear as coisas, puxar pra cá, pra lá, arrumar. Mais perto assim? Ah, tá bom. Desculpa o pessoal de casa que está assistindo. Mãe? Tomara que minha mãe esteja vendo. Tenha curiosidade. RP tem que ser curioso, cara. RP tem que ser Zé Perguntinha. RP tem que ver o negócio, cara, como, por quê, da onde isso pra você se interessar pelas coisas. E o principal, que falta muito pra gente. Seja os criativos, cara. Criatividade é algo que está muito em falta pra galera de RP. a gente é tudo muito quadradinho, muito igualzinho, muito normalzinho. A gente precisa usar. A gente precisa ter ideia. E ter ideia é pra todo mundo. Todo mundo pode ter ideia. Às vezes a gente tem aquela coisa assim, ah, não, só os publicitários que são criativos que podem ter ideias. Eu tenho que fazer aqui a coisinha de RP. Não, cara. Todo mundo pode ter ideia, mas existe um processo criativo por trás das ideias. Ideia não nasce sozinha. Eu não tô tomando banho pra um pum, tenho ideia. Ideia é treino, é intensidade, é trabalho. E ser criativo pode ser pra todo mundo, sim. Todo mundo pode ser criativo. E se vocês acham que a gente não é preparado, imagina engenheiro. Engenheiro, teoricamente, não tem nada pra ser criativo, né? Então dá uma olhada nisso. Doug Deeds é um pessoal técnico. Ele designa equipamento de imaginação médica, large medical imaging equipment. He's worked for GE and he's had a fantastic career, but at one point he had a moment of crisis. He was in the hospital looking at one of his MRI machines in use when he saw a young family and his little girl. And that little girl was crying and was terrified. And Doug was really disappointed to learn that nearly 80% of the pediatric patients in this hospital had to be sedated in order to deal with this MRI machine. Right? And this was really disappointing to Doug because before this time he was proud of what he did. You know, he was saving lives with this machine. But it really hurt him to see the fear that this machine caused in kids. about that time he was at the D. School at Stanford taking classes. He was learning about our process, about design thinking, about empathy, about iterative prototyping. And he would take this new knowledge and do something quite extraordinary. He would redesign the entire experience of being scanned. And this is what he came up with. He turned it into an adventure for the kids. He painted the walls and he painted the machine and he got the operators retrained by people who know kids like, you know, children's museum people. And now, so when the kid comes, it's an experience. And they talk to him about the noise and the movement of the ship. And when they come they say, okay, you're going to go into the pirate ship but be very still because we don't want the pirates to find you. Right? And the results were super dramatic. Right? So from something like 80% of the kids needing to be sedated to something like 10% of the kids needing to be sedated. And the hospital and GE were happy too because you didn't have to call the anesthesiologist all the time. They could put more kids to the machine in a day. So the quantitative results were great. But Doug's results that he cared about were much more qualitative. He was with one of the mothers waiting for her child to come out of the scan. And when the little girl came out of her scan, she ran up to her mother and said, Mommy, can we come back tomorrow? No problem. Okay. Se o cara que faz tomografia pode ser criativo, por que a gente que faz comunicação não pode ser? E pra ter ideia, pra ser criativo, a gente não pode ter medo. A gente precisa se libertar, sabe? A gente não pode ter medo de ser ridículo. Às vezes ter ideia é ser ridículo. É falar um monte de besteira no brain, é pensar um monte de coisa que não vai dar certo. Aliás, eu preciso ser super sincero com as ideias de vocês. e eu tenho três coisas pra falar sobre as ideias que vocês já tiveram ou que vocês vão ter. E a primeira delas é ela não é boa. A ideia que vocês têm não é tão boa. Desculpa. A segunda delas é alguém já teve. Aquela ideia que vocês estão pensando, ninguém pensou nisso. Eu vou fazer isso, eu vou ficar rico. Não, alguém já teve. E o terceiro, ela não vai dar certo. a tua ideia não é tão boa, alguém já teve e ela não vai dar certo. E sabe por que eu estou falando isso pra vocês? Porque a gente precisa aprender a conviver com o fracasso das ideias. Porque isso acontece muitas vezes. E aí às vezes a gente se decepciona e nunca mais quer ter ideia. Ah, não sou mais criativo porque deu errado. E não, é isso. A gente precisa aprender a lidar com o fracasso das ideias. É super normal. E falo pra vocês porque eu já sofri muito com essas três coisas. mas muito mesmo. Talvez os maiores sofrimentos da minha vida profissional sejam essas três coisas. Porque eu achei que eu tinha uma ideia muito boa e que ninguém tinha tido e que ela ia dar certo. E recorrentemente eu errei muito mais vezes do que eu acertei. Mas um dia eu aprendi a lidar com o fracasso das minhas ideias. E aprendi como é que eu podia pegar o fracasso e trabalhar mais e pegar o segundo fracasso e trabalhar mais e o terceiro fracasso e trabalhar mais até eu construir algo de sucesso. E aí eu comecei a lidar melhor com as coisas. Mas afinal de contas o que é uma boa ideia? O que é uma boa ideia? E é muito simples. Ela foi executada? Foi. Ela é uma boa ideia. Ela não foi executada? Ela é ruim. É simplesmente isso. E ter muita ideia pode ser um problema, né? Porque como eu falei antes a gente começa a ter muita iniciativa e pouca acabativa. E às vezes a gente não tem nem iniciativa. A gente fica só nas ideias, né? Pá, ideia, ideia. Porque eu vou fazer. Porque agora eu vou não sei o quê. Porque agora... E olha só, ter ideias não é o mais difícil. Ter ideia é barbada. Ter ideia é se a gente sair daqui hoje tomar uma ceva. Fica o convite aí. A gente vai ter um monte. Fizer um churras. Cara, a gente vai viajar pra caralho. A gente que não se conhece é a gente juntar dez pessoas que não se conhecem aqui. Vai ser mais legal. Fizeram um churrasco. Umas quatro garrafas de vodka. Umas seis garrafas de vodka. Seis pra dez. Não, dá, 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 dá. Umas seis garrafas de vodka, mais uma ceva. Cara, nós vamos ter muita ideia. E amanhã... Minha nossa vontade de ressarca, né? A gente não vai botar em prática a maioria delas. Porque tem uma coisa que a gente não se dá conta que difícil é fazer. E aí tem uma coisa chamada capacidade de execução. Isso é muito foda. No ano passado, eu trabalhava com uma dupla chamada Ricardo e João Fernando. Quem já ouviu falar? Ninguém, eu sei. Algumas respostas da vida eu já encontrei. E era uma dupla super legal. E eles tinham uma música. O nome da música era Respira. A música era da hora. E daí a gente ia lançar a música. E eu não queria fazer um clipe normal. E aí numa reunião de brain a gente pensou, pensou, pensou. E eu falei assim... Cara, e a música era super bonita, sertaneja, assim, tava falando umas coisas meio bregas, mas era bonita. E eu falei assim, cara, imagina se a gente pegasse a música e fosse... Pega casais, tá? Pega casais. Pega o cara, descobre que a mulher do cara gosta da música, vai no cara. E aí a gente vai no trabalho dela ou na casa dela ou na faculdade leva a dupla e a dupla toca a música ali. Uma ação ao vivo mesmo. E a gente grava, faz isso com cinco, seis, dez pessoas, dez casais, grava isso. E a reação das pessoas vai ser incrível, porque elas gostam e vai ser tipo... Nossa! E aí um deles falou assim, cara, vai ter uma fã nossa que vai casar. E ela queria muito que a gente fosse no casamento dela e tal. Puta, vamos fazer no casamento. Aí a gente falou com o Domingo Espetacular da Record e o Domingo Espetacular achou a ideia genial. Puta, e aí a gente vai fazer o quê? A gente vai botar a música pra tocar, ela vai achar que a música tá tocando, né, da festa, e aí a gente vai construir uma parede falsa com uma cortina. E vocês já entenderam, né? E aí a cortina vai cair! E aí vai tá o Adan. Não, vai tá o Ricardo e o João Fernando mesmo. E aí vai tá o Ricardo e o João Fernando, cara, e aí as pessoas vão olhar aquilo e vão falar, caralho, velho, vai ser muito fera e tal. O que aconteceu? A gente não fez. A gente não fez, porque, cara, dava um trabalhão, porque, sei lá, achei até que eu parei de trabalhar com eles, porque não sei o quê, porque o casamento não sei o quê. Ah, sei lá, a gente não fez. E aí um tempo depois, toda a internet só fala da porra do Maroon 5, velho! que fez o negócio igual do Ricardo e o João Fernando, só que com o Adan, que é muito melhor. É dezembro 6, 2014, vamos lá para o L.A. e pegar todos os casamentos que possamos. A ideia é, vocês querem ver o Adan? E relate. O que é a porta para você, Mr. Madden? Vamos lá! Imagina só, um palhuzinho andando na marginal lá em São Paulo. Andando! Pegou a ponteirante, virou a esquerda aí. Chegou na praça da seta, vamos lá! Vocês já sabem, né? Sabe o que isso significa? Sabe qual é a diferença do cara do Maroon 5 para mim? O cara do marketing do Maroon 5 para mim? Que ele trabalha no Maroon 5, né? Mas tirando isso, cara, a capacidade de execução dele. Entende que não é a ideia dele que é melhor do que eu posso ou do que vocês podem. A capacidade de execução dele é foda. E óbvio, né, gente? Ele consegue fazer isso muito mais bem feito do que eu teria condições. Mas tudo bem, mano. No fundo, eu só quero mostrar para vocês que é possível a gente ter as ideias iguais dos caras muito foda, porque o cara que faz isso deve ser um cara muito foda lá. Mas ele não é foda porque ele teve a ideia. Ele é foda porque ele fez. Ele conseguiu tirar do papel e ter capacidade de execução. E aí a gente entende em determinado momento que às vezes aqui no Brasil a gente tem uma mania chata, né? De só fazer as coisas quando elas estão perfeitas. E é melhor feito do que perfeito. Tem uma frase que eu até gosto mais que é melhor defeito do que não feito. Porque o defeito eu arrumo. Quando tem defeito eu arrumo. Agora quando é não feito eu não sei o que tem que arrumar. E as coisas se ajeitam no caminho. A própria história do Instagram é que lá no começo era um app de check-in com foto. E vocês sabem o fim da história. E eles só descobriram o fim da história porque um dia eles fizeram um check-in com foto. E depois eles entenderam que não. Que era um app de foto. Bom, e que caminho é esse, né? Que caminho é esse que eu posso seguir na minha carreira quando eu terminar a minha faculdade? São dois. Eu posso ir para o mercado ou eu posso empreender. E quando eu vou para o mercado eu tenho estabilidade. Garantida? Não. Mas eu tenho muito mais estabilidade do que no empreendedorismo. Quando eu vou para o mercado eu tenho carteira assinada. E as leis no Brasil são muito boas para o empregador. Para o empregado. são muito boas. E isso parece papo de tiozão. Mas lá na frente vai fazer uma puta diferença. Fundo de garantia, seguro-desemprego, um monte de coisa que eu sei que agora parece chato a gente pensar, mas que vai fazer diferença. No mercado, o mercado dá um alto valor para a formação. Então, se vocês pretendem seguir carreira, vocês precisam continuar estudando sempre. O mercado significa aprender a engolir sapos. porque não dá para ser do nosso jeito. Às vezes a gente quer fazer um negócio do nosso jeito, a gente sabe que o nosso jeito até é o mais legal, o mais correto e não vai ser do nosso jeito. Vai ser do jeito da empresa ou do jeito do chefe. Então, a gente precisa estar pronto para lidar com isso. E o mercado é ter rotina. Nem sempre, mas mais rotina do que empreendedorismo. E eu falo do empreendedorismo até meio injusto, com brilho nos olhos. Porque eu tenho muito orgulho de ter 33 anos e ter só um carimbo na minha carteira de trabalho. Só uma vez. Eu sempre fiz as minhas coisas. E isso não é melhor nem pior, tá? É só um estilo de vida diferente. Eu sempre fui empreendedor. Sempre gostei de ser empreendedor. Quando tu é empreendedor, tu tem uma nova profissão. No momento que tu decide empreender, tu não é mais RP. Tu é empresário. E ser empresário é bem diferente de ser RP. Tu também, como empresário, vai atuar como um RP. mas a tua ocupação principal passa a ser empresário. Empreender é saber lidar com a estabilidade. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter mais. Não é uma regra. A gente trabalha para criar uma estabilidade. Mas a instabilidade é muito mais comum para quem vai seguir o caminho do empreendedorismo. Empreender é ter liberdade. Empreender é poder fazer palestra que nem eu faço e sair às quatro da tarde da empresa. empreender eu tenho uma palestra no Rio segunda-feira de noite eu vou na sexta. Vou tirar uns dias. Empreender é isso. Mas empreender é saber que quando eu chegar em casa hoje eu ainda vou ter que trabalhar. Empreender é tu saber correr riscos. E correr riscos é muito arriscado. Tem que saber correr. Antigamente eu era muito mais ah, vamos, vamos fazer azar, vai dar certo, vamos, vamos. Hoje em dia não é bem assim. Empreender é a chance de dar a grande tacada. Se vocês sonham ou sonharam ou pretendem ter um milhão de dólares na carreira vocês vão construir isso em 10, 15 anos. no empreendedorismo vocês podem ralar 2, 3, 4 anos e um milhão de dólares. É fácil? Não. Sabe quanto falta pra mim? Um milhão e 10 mil dólares. 10 mil dólares que eu devo e pra zerar, né? Pra eu procurar o meu milhão. E aí a gente tem todo mundo vinte e poucos anos e a gente tá se formando agora e a gente vai tomar vários caminhos, né? E aí a gente pensa, né? Caralho, velho eu vou ter que decidir agora o que eu quero pro resto da minha vida. Eu tô falando muito palavrão, Gabi? Gabi? Eu tô falando muito palavrão? Não? Ela olhou com uma cara de quitó. Eu vou ter que o resto da minha vida fazer a mesma coisa? Eu vou ter o resto da minha vida que empreender? Ou o resto da minha vida ter que ser funcionário? Não, cara. Fiquem tranquilos. Vai ter um momento, velho. Vai ter esse momento. Gabi, olha pra trás. Vai ter esse momento. E esse momento é legal pra caramba. Esse momento é ótimo. Então, fiquem tranquilos. Vocês não precisam decidir o resto da vida de vocês agora quando acabar a faculdade. Não precisa. até porque a gente tá vivendo muito mais, né? A aposentadoria no Brasil, a idade ali, acho que na lei é 60, 65 e tal. E hoje, 60, 65 são jovens. Porque a gente tá vivendo muito mais. E a gente vai viver numa geração que vai viver mais ainda, né? A gente vai viver, sei lá, 95, 100 anos. Então, sei lá, eu não quero mais fazer 50 anos a mesma coisa. Talvez com 70 anos eu queira fazer odonto, cara. Bioquímica, sei lá. Eu vou cansar de fazer RP. Com certeza eu vou cansar. Em algum momento eu vou querer fazer outra coisa. E para com esse papo, cara. Para com esse papo que não tem lugar pra RP trabalhar. RP tem um grande mercado. Tem muita coisa. mas não é sempre que tá escrito RP. E mais do que isso, as pessoas não se deram conta que é a gente que elas têm que procurar. Por isso que elas não nos acham. Eu, quando dou palestra pra quem não é RP, eu tô criando um problema pra mim. E isso é verdade. Porque as pessoas saem da minha palestra e dizem, Alf, realmente, todo mundo precisa de um RP. Onde tem? E a galera de RP vem na minha palestra e fala, Alf, eu quero um trabalho. Onde tem? Gente, vocês não estão conversando. porque não é possível. Porque, na real, as pessoas não procuram na gente. Não procuram nas relações públicas a solução que a gente pode dar pra elas. Então, assim, isso aqui, o mercado não vai resolver o nosso problema. Então, a gente precisa resolver. A gente precisa falar pra todo mundo o que a gente faz. A gente precisa se posicionar melhor. E calma. Muita calma. As coisas demoram pra acontecer. Eu sei, a gente é muito ansioso. A gente é de uma geração que a gente quer tudo agora. Mas não vai ser tudo agora. E olha só, se vocês ficarem três meses numa empresa e não gostarem, três meses não é nada. Não dá tempo de saber. A gente precisa ter mais calma. A gente precisa deixar as coisas acontecerem. E o mundo precisa ter mais calma com a gente também. Porque todo mundo nos cobra, né? Todo mundo quer que a gente já saiba o que a gente quer fazer. Todo mundo quer que a gente saia da faculdade com uma ideia fixa e um caminho trilhado. Tipo, não, cara. Deixa eu descobrir. E quando eu falo o negócio de sair do armário, foi porque às vezes as pessoas olham o meu trabalho e todo mundo fala de RP e acham que eu sempre tive super certeza do que eu queria. E não. Não. Eu me formei em 2005. Eu levei sete anos pra me assumir como RP. Sete anos. Doze desde que eu comecei a faculdade. Então tá tudo bem, cara. E quer saber? Não é nenhuma nem duas vezes na minha vida hoje que eu paro e olho e falo caralho, não é isso que eu quero. Uma semana atrás eu fui no meu coaching e falei pra ele cara, eu não sei mais se eu quero ser empreendedor. Ele quase deu em mim. Mas eu fui lá e disse porque eu realmente comecei a me perguntar cara, será que eu não quero trabalhar numa empresa grande com salário das nove às seis? Então, tá tudo bem. A gente precisa ter calma. As coisas demoram. pra acontecer. Olhe pra onde ninguém olha. Que eu falei pra vocês lá na frente. A gente olha todo mundo pro mesmo lado, pro mesmo lugar. Olhe pra onde ninguém olha. As pessoas nunca trocaram tanta informação ou seja, nunca teve tanto ruído de comunicação na história da humanidade. É uma puta oportunidade. A publicidade do jeito normal tá acabando e os publicitários sabem disso. Tanto que estão se reinventando. Isso é uma puta oportunidade pra gente tomar um pouco do mercado deles. Sim. Porque esse mercado também é nosso. Eu não quero o bolo dos publicitários. Eu quero a fatia do bolo que também é minha e que lá atrás em algum momento eu deixei que pegassem. É só isso. Então a gente precisa olhar onde ninguém olha. E RP precisa entender de negócios. A gente precisa querer ganhar dinheiro. Ter lucro é bom. Não é pecado. O nosso trabalho tem que ser valorizado e as pessoas têm sim que pagar. Fazer festa, cara, dá trabalho. Tem penso em fazer evento. Tem um monte de coisa que a gente faz que tem que ser valorizado. E a gente precisa entender de negócio. Principalmente quem vai empreender. E hoje todo mundo tá pensando tão fora da caixa que pensar dentro da caixinha virou bom, né? Porque às vezes as pessoas querem ter ideias mirabolantes e maravilhosas e esquecem de fazer o básico. O arroz com feijão. A base de tudo. E quem pode fazer a base muitas vezes é o RP sim. O DNA de uma empresa velho e bom missão, visão, valores. Quem constrói a identidade de uma empresa não pode ser o RP. O RP não pode tá nessa. Então às vezes fazer o básico é muito bom. Seja multitarefas e tenha multi-opções. Quanto mais coisas, quanto mais habilidades vocês tiverem, mais oportunidades vocês terão. Ah, mas então quem faz tudo não faz nada. Faz sim. O generalista hoje tem muito espaço. Tem pro especialista também. Não é um ou outro. Vamos parar com as regras de bipolaridade de... Me fugiu a palavra. Às vezes a gente tem muita essa coisa ou é um ou é outro. Não. Ser especialista é bom, mas ser generalista também é muito bom. Principalmente quem quer trabalhar com startup e tal. Gente, empresa pequena não tem grana pra contratar um RP que só sabe escrever. tem que escrever, tem que ter rede de mídias sociais, tem que fazer evento e fazer um café bom. Tem sim. Tem que fazer várias coisas. Saiba fracassar. Não só nas ideias. Na vida. A gente precisa aprender a fracassar. Porque vai, gente. Vocês vão fazer uma merda. Vai dar errado. E tá tudo bem. E a gente precisa lidar com isso. E a gente precisa encarar. A gente precisa olhar pro erro. Onde foi que eu errei? Como é que eu posso não errar da outra vez? E a gente tem que ficar de cara também, às vezes. Tem que ficar bravo, tem que chorar, assim. Porque faz parte. A gente precisa encarar as coisas de frente. Seja cara dura. Cara, RP, com vergonha, não dá. E não é vergonha de falar, sabe? Porque às vezes a pessoa é inibida e tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas tem que ser cara dura. Há um mês atrás, eu tava conversando com a minha namorada e ela falou de um cara que ela é super fã e o RP Week desse ano vai ser sobre inovação. E ela falou, cara, imagina o fulano na RP Week. Falei, caralho, imagina. E ela imagina. E aí eu dei um Google e botei o nome do cara e achei o e-mail do cara. e mandei o e-mail pra ele. Ele vai estar na RP Week. Todos iam me responder, não. Dei um pé quente, dei. Mas por quê? Porque eu fui cara dura. Porque eu tentei. Quando o cara me respondeu o e-mail, três dias depois, tipo, eu mega não acreditei. E o cara respondeu, por quê? Porque eu tentei. Eu fui cara dura. A gente precisa ser cara dura. E por fim, cara, acredite em você. Você é o seu melhor personagem. Com todos os defeitos que a gente tem, com todas as qualidades, com todas as angústias, os medos, mas acredita, cara. De verdade, assim, às vezes parece papo motivacional, mas não é, cara. Acredita mesmo, sabe? A gente sofre dessa síndrome do golfinho feio e eu acho uma puta sacanagem, sabe? Com a gente que estuda pra caralho durante os quatro anos, a gente que tem uma cabeça tão aberta pra entender um monte de coisa, a gente tem uma bibliografia tão legal em RP, cara. A gente sair desacreditado é muito injusto. Eu ouvi a minha vida inteira que eu mudava muito de opinião. Ah, tu muda muito de ideia. Eu ouvi a minha vida inteira que quem quer tudo não tem nada. Eu ouvi a minha vida inteira que eu não botava foco nas coisas, que eu ia acabar em nada. Tu é bom porque tu tem ideia, só por isso que tu é bom, porque tu tem umas ideias. eu ouvi isso muitas vezes. Eu faço várias coisas, era o que eu dizia. Eu faço coisas. Ah, o que tu faz? Ah, eu faço várias coisas, assim. Então, eu vou embora. Isso eu acho que foi a coisa que eu mais disse, sabe? Ah, se fuder, então eu vou embora desse emprego, eu vou embora dessa empresa, eu vou largar essa ideia de mão. Eu passei a minha vida inteira fazendo isso, cara. até os 30 anos. E aí, numa segunda-feira, eu falei, cara, eu ia ser demitido, eu trabalhava no Correio do Povo, e eu sabia que eu ia ser demitido. E eu falei, cara, eu não vou embora. Eu vou ficar e eu vou ajeitar a minha vida. E aí eu me dei conta que tudo que eu fazia era RP. Eu fazia um monte de coisa, mas não era um monte de coisa, eram relações públicas em todos os meus negócios. E não é à toa que hoje eu tatuei RP no meu braço. É porque realmente eu me encontrei, sabe? Hoje é o que eu sou, é o que eu faço. E hoje eu sou sócio de uma agência que atende grandes clientes. É uma agência gigante que tem muitos funcionários. Doze. E vocês podem rir, mas doze é muito, cara. Doze é uma galera incrível, sabe? Doze pra mim que há três anos atrás era um cara que não ia dar em nada é muita coisa. E hoje eu sou sócio de uma rede de bares. O Valen. Um bar temático de sexo que não é um puteiro. Depois eu explico. Que cara, tá conquistando o Brasil, sabe? A gente fez um baile em Porto Alegre que todo mundo disse pra gente que não ia dar certo. Todo mundo disse pra gente que era machista. E, quer saber, 72% do nosso público é mulher. E a gente abriu um balneário Camboriú e foi um sucesso no verão. E a gente vai abrir mais cinco casas em dois anos. Mesmo todo mundo dizendo que lá atrás ser promoter não era nada. E hoje eu dou consultoria de comunicação, cara, pra gente como a Gabi Amarantos e o Denilson, jogador de futebol, sabe? Ano passado eu tive uma experiência incrível com eles, trabalhando com com esses artistas e atletas e falei, caralho, é verdade, sabe? E eu virei palestrante. Tipo, é muito louco, sabe? São 14 estados em três anos que eu já visitei. E eu compartilho ideias com pessoas incríveis como vocês. essa é a hora do ar. E é muito louco eu pensar que que tudo isso aconteceu por causa de RP, sabe? E não foi fácil. Puta, não foi mesmo, cara. E não é fácil ainda. Mas teve um dia que eu descobri o meu propósito. E propósito é a palavra de um milhão de dólares. Quando tu descobre qual é o teu propósito e aí tu pode correr atrás do teu propósito de diferentes maneiras tudo acontece. E o meu propósito é só um. Acelerar o mercado de relações públicas no Brasil. Esse é o meu propósito. E é por isso que eu trabalho pra caralho. Por isso que eu me juntei com gente legal pra caralho. Por isso que eu tô aprendendo. Por isso que eu tô compartilhando. Por isso que eu tô me esforçando. Porque um dia a RP vai ser muito grande no Brasil. E eu tenho certeza que eu vou poder olhar e falar assim, caralho. De alguma maneira eu participei desse movimento todo. E ninguém me deu a mão e me trouxe. Um dia eu simplesmente vi que eu podia. De novo, não é fácil. Mas a gente pode. Por que vocês não podem? Sei lá. Depende de cada um. Muito obrigado. 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 Obrigado.